Mav conversava com Gascon quando um batedor se aproximou. As manchas de sangue em seu uniforme indicavam uma questão urgente. Então a rainha cessou imediatamente a conversa e pediu um relatório. Estávamos inspecionando o local, minha senhora, e achamos a entrada de uma caverna. Tinha um pequeno grupo de elfos na frente, mas eliminamos eles. Hum, disse Gascon coçando o queixo. Aposto dez coroas de novigrade que há mais alguns escoiatel escondidos lá dentro. Se atacarmos antes que percebam que exterminamos os guardas, podemos pegá-los de surpresa. Mas para isso precisamos agir rápido. Então vamos agir. Reúnam alguns homens e se preparem para o ataque. Mas não façam alarde. Os lirianos infiltraram-se na caverna. Eles se moviam quase em silêncio e passaram despercebidos por um tempo. No entanto, uma multidão de guerreiros élficos logo emergiu de uma caverna. Não, não, não saíam. Mas não saíam. E aí Vamos lá. A morte do Rhoyne! Nunca me pegará viva! Morte a todos os Rhoyne! Morte a todos os Rhoyne! Viva o 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 Rhoyne! Silêncio! As cicatrizes? Não. Não dói. Já perdeu um dente com uma pedrada? Acerta o branco do olho à meia légua. Não dói. 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 Nem dói. Não dói. Não dói. Não dói. É o quê? Ha ha! Estes link são bons, pois são ocultáveis. Os indignos serão punidos! Os indignos serão punidos! Resistiram até o fim. Resistiram até o fim. Quando os lirianos penetraram as defesas dos elfos, Meve estava convencida de que o inimigo recuaria e se reagruparia. Mas, para sua surpresa, os Escoiatel lutaram até o fim. Ela concluiu que deveria haver alguma coisa valiosa escondida naquela caverna. Quando Meve entrou na câmara, seu nariz captou o odor de sangue, pus e urina. E foi então que ela entendeu. Os elfos estavam usando a caverna como um hospital. Guerreiros feridos alinhavam-se contra as paredes. Eles não faziam esforço para se defender, implorar ou fazer as pazes com os deuses. Apenas observando calmamente os lirianos com um ar de desprezo. Minha senhora... Sussurrou Hyla. Viu do que os Escoiatel são capazes? Eles não teriam piedade de... Einar, normalmente calmo, não se conteve e interrompeu Hyla. O que você pensa que está sugerindo? Assassinar os feridos? A guerreira respondeu em um sussurro, enfatizando cada palavra. Sugerindo que saiam daqui. Deixe que eu e meus homens cuidemos do resto. Meve olhou a guerreira nos olhos e ficou horrorizada com o que ela havia sugerido. Não, Hyla. Não vamos encostar neles. Entendido? Hyla ficou quieta por um bom tempo, mas no fim acenou com a cabeça e saiu da caverna. Einar a seguiu com os olhos, mantendo sua mão no punho da espada. Einar, escute. Fique de olho em Hyla até estarmos a pelo menos um dia de distância desta caverna. Se ela se separar da coluna, se ela tentar voltar, quero que me diga. Entendido? Einar concordou. Apesar da vitória do dia, eles deixaram a caverna com ares pesados. Deixem-se. Apesar da vitória do dia, eles deixaram a caverna com o dia. Apesar da vitória do dia, ele deixaram o dia por dia. Deixem-se. A CIDADE NO BRASIL